Oi lindezas, tudo bom? No vídeo de hoje eu precisava de uma iluminação natural Que vocês vissem a realidade aqui, tá? Então, eu vim falar sobre a tão falada base fluida da Vult A líquida, que confesso que já virou meu xodó Tô super usando ela Faz pouco tempo que já tá no mercado Então se você ficou curiosa e quer saber mais sobre essa base Vem comigo nesse vídeo Mas antes, pra não perder o costume, já se inscreve aqui no canal Dá o like pra me ajudar na divulgação E não se esqueça de me seguir lá no Instagram, beleza? Então simbora pro vídeo Gente, eu acho que as pessoas me veem arrumada e me veem aqui no vídeo A realidade tá um susto Olha esse cara de sono, não tô com sono Por causa que eu tô sem make, então não estranhe, tá? Agora sem mais blá blá blá, bora pro vídeo Vamos lá, gente Ó, o materialzinho dela é em plástico E modelo conta-gota É muito importante lembrar Toda vez antes de você usar Agitar bem ela, ó Dá pra escutar até o barulho do líquido Tem que agitar bem Pra não ficar produto acumulado E ficar com a pele manchada, tá? Primeiro aspecto pra ser citado aqui Essa base, o valor dela varia aí de 30 a 35 reais Paguei 30, então varia de região pra região, tá? A minha cor é a cor 03 É o seguinte Da cor 1 e 2, o subtom é rosado É pra quem é bem branquinha A partir da 3 pra cima é subtom amarelado Que é pra quem já é mais morena Eu peguei a 3 Porque é o que deu certinho na minha pele Bom, então tá falando aqui na embalagem Que ela promete um toque aveludado e disfarce óptico Ah, e é importante lembrar vocês Na hora da aplicação Não colocar no rosto inteiro Você vai fazer o seguinte Eu vou aplicar com o pincel E um lado com a esponja, tá? Eu vou aplicar Ela sai bastante, tá vendo? E já venho espalhando Eu vou pegar mais produto E é assim Aplicou, já espalha Pra ela não secar Porque ela seca muito rápido Então você não pode, ah, aplicar aqui Aplicar aqui, aqui E depois só vim com o pincel pra espalhar Porque ela vai secar e mancha A Mayara é super básica, né? Gosta de pouco Então vamos lá Gente Eu tenho preferência Pra aplicar com pincel Porque a cobertura fica maior Eu vou mostrar eu aplicando com a esponja Mas a esponja Ela acaba sugando muito o produto Então a cobertura fica mais alta Com o pincel Eu prefiro Olha como ela fica com aspecto natural Ela Tampa os poros mesmo Tira as manchinhas As imperfeições Mas ela não dá o aspecto De que você tá com reboco Sabe? Daquele rebocão Meu, ficou muito bonito Ó Vocês, dá pra vocês verem? Aqui as manchas que eu tenho A pele avermelhadinha E a metade com Você sente que ela tá bem sequinha Sério, não parece nem que você tá de base É a coisa mais maravilhosa A sensação Ai, muito bom E o bom Que ela não acumula Nas linhas de expressão Dá o toque Aveludado Sim, que ela promete Agora eu vou fazer o outro lado Vou aplicar com a esponja Pra vocês verem Então eu vou aplicar deste lado aqui Pegar mais um pouco Você, não é que você não pode Mas É, se você quer uma cobertura maior Com a esponja Você não vai conseguir Vai ter uma cobertura Mas não tão alta, tá? Então, ó Vou espalhar Ai! Minha sobrancelha! Caguei na minha sobrancelha Olha isso Meia cagada Que eu tinha Escorrido base E vocês tem que tomar cuidado Por isso que eu falo Passou na bochecha Já espalha Porque como ela é muito líquida Muito fluida Então ela escorre mesmo Mas isso não é o problema Né? Então eu vou mostrar pra vocês Vocês vão conseguir enxergar Mas o que eu quero é que vocês Percebam a diferença Aqui O da esponja Não cobriu tanto Minha olheira E a boca metade Você tá vendo que não cobriu também o meu tom de boca Ele tampa sim As vermelhidões Mas não fica com a alta cobertura Que nem com o pincel Como eu já tinha falado Com a esponja Ela acaba sugando muito produto aqui E não aproveita tudo E não dá alta cobertura O que mais? Ela é muito boa pra fotografia Filmagem Se você tiver em luz artificial também Enfim Ela fica um aspecto muito bonito Ela dá a cobertura que ela promete Mas não dá o aspecto de reboco Fica bem natural Tanto físico, olhando Pra quem tá olhando Quanto sensação Ela é muito fininha Muito fininha mesmo Fica uma coisa bem confortável de se usar Ela não marca os poros Porque tem base Tem aquelas bases que a gente passa Quem tem poros dilatados Sabe o que eu tô falando A gente passa Parece que suga tudo E fica tudo os buraquinhos aparecendo Ela cobre perfeitamente Faz aquele efeito óptico Que ela promete Real É legal pra quem Tanto com pele mais nova Ou pessoas com pele madura É indicada essa base Porque ela não acumula Não marca as linhas de expressão É o seguinte Quando eu falo Que ela é uma base Com textura fina Não quer dizer Que ela tem cobertura baixa Pelo contrário Ela é de cobertura média A alta Tá? Agora Eu vou fazer o teste pra vocês Eu apenas fiz uma camada Eu vou fazer o teste De construir camadas E vocês vão ver Que dá super certo E o legal dela é isso Gente Se você quer uma cobertura mais alta Você consegue Outra coisa Vocês estão vendo? Ela tá muito mais clara Já do meu tom Então isso quer dizer Que ela oxida Tá? Ela oxida um tom Então quem for comprar A base Você sempre compra um tom abaixo Porque ela vai oxidar E aí ela vai ficar No tom ideal Da sua pele Você não vê a diferença Do meu pescoço Pro rosto Ó Eu consigo perfeitamente fazer Não fica marcado Fica natural Só que assim Eu acho Na minha opinião Que não tem necessidade De passar mais camadas Pra ter uma alta cobertura Porque já na primeira Eu já sinto que Já é o suficiente Ela já cobre As imperfeições As manchas Os poros já ficam Bem disfarçados Então Não acho que é uma base Que tem necessidade De construir camadas Mas caso Da sua preferência Você queira Não tem problema Que ela aceita Sim Conseguir fazer Uma segunda camada E fica natural E não fica Com aspecto De reboco Eu não tô fazendo propaganda Da Vult Não é publi Vult não está me pagando Tá? É opinião minha mesmo É Eu realmente Gostei muito Dessa base Impressionada Quem olha Fala Nossa meu É uma base Fluida Líquida Eu acho que Não dá Tanta cobertura Sério Antes de eu comprar ela Eu via muitas blogueiras Youtubers Falando super bem Eu falei Gente será Que ela é tudo isso Que ela promete ser? Meu Quando eu comecei a usar Eu fiquei chocada Ela tampa tudo Os poros Ficam Bem disfarçados E nem parece Que o estudo É assim Claro Que aqui Eu tô com a cara Pálida Branca Porque eu tô Sem nada Sem contorno Sem nada Na boca Então fica Com aspecto Pálido Coisa que eu indico De olhos fechados Tenho certeza Que não vai ter Alguém que não goste Dessa base Eu amei Bom Então vou fazer Pegar um papel Agora fazer o teste Da preferência Teste da transferência Vou pegar o papel aqui E vou sugar Onde mais eu tenho Olhosidade Que é na zona T Ó Gente Vocês vão conseguir ver Ela transfere Um pouco E isso não é surpresa Porque ela é uma base líquida É uma coisa mínima Que selando Já resolve Mas não é isso Que vai fazer Ela ser uma base ruim Porque a qualidade dela Eu sei que é boa E dura real Então é o seguinte Agora o que eu irei fazer Eu vou ficar com ela O dia inteiro Aí eu volto Só a noite Aqui mais tarde Pra vir mostrar Como que ela se comportou E qual foi a durabilidade dela Na minha pele Lembrando que A minha pele Ela é Mista a oleosa Tá Então Depois Já já Eu volto aqui Pra vocês Gente Eu vim aqui no banheiro agora Pra finalizar o vídeo com vocês Ignora essa cara de cansada Que eu tô acabada Tá no final do dia Já tá de noite E Eu vim mostrar pra vocês Como que ficou A base Na minha pele Diz que eu tenho a pele oleosa E ela durou Tipo bastante tempo Tô olhando aqui Ela não saiu No nariz Onde eu tenho mais oleosidade Ela tá bem Ó Inteira Dá pra vocês verem Né Então gente Tá testada E aprovada Eu já Eu já sabia Como que ela funcionava Na minha pele Porque como eu tinha falado Pra vocês Eu já tava usando ela Um bom tempo Pra poder vir Dar um feedback Pra vocês Eu super indico Essa base Pra quem quer Ter uma alta cobertura Uma cobertura boa Mas que ao mesmo tempo Não pareça Que tá com aquele rebocão Sabe Essa é a impressão Que dá Que ela cobre Mas ao mesmo tempo Que a gente não tá Com nada na pele Uma sensação muito boa E é isso Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Obrigada por ficar Até aqui comigo E comentem aqui embaixo Se vocês já conhecem Ou se já experimentaram Essa base também Se ainda não Teste Comprem Porque vale super a pena Super indico Então é isso Um beijo Até o próximo vídeo Tchau